Três Lagoas recebeu na semana passada mais doses de vacina contra a Covid-19, foram mais 1.390 doses que o município recebeu e a campanha de vacinação, ela segue aqui em Três Lagoas. A vacinação contra a Covid-19 continua em Três Lagoas. Na quinta etapa, as unidades de saúde seguem imunizando as pessoas que fazem parte das fases 1 e 2, que são os idosos com mais de 80 anos e os profissionais da saúde. Dados do vacinômetro mostram que quase 80% dos profissionais de saúde de Três Lagoas foram vacinados. Dos 3.593 trabalhadores, 3.013 receberam pelo menos uma dose da vacina. Já os 1.919 idosos com mais de 80 anos, 718 deles foram imunizados com a primeira dose. No total, 5.846 doses foram aplicadas e isso significa que 3.792 moradores foram imunizados contra a Covid-19 em Três Lagoas. Segundo dados do vacinômetro, no total, 161.168 doses foram aplicadas em Mato Grosso do Sul. Esse total corresponde a 54,2% da fase 1 do público-alvo e a 23,4% da fase 2. Apesar de conseguir uma boa cobertura vacinal entre as pessoas dos grupos de risco, somente 4% do total da população sul-matogrossense recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até o momento. Para este médico, a vacina é o único meio capaz de proteger as nossas vidas em um momento de pandemia. A vacina tem a principal função de reduzir a chance da pessoa ter um quadro grave, de internar e principalmente virar óbito. Então, se eu tomar uma vacina, ainda que eu pegue o vírus, que eu desenvolva a doença, a chance de eu morrer ou desenvolver um quadro grave é muito menor. A grande importância é isso, diminuir perdas de vidas. Lembrando que nessa fase, os idosos com mais de 80 anos precisam fazer o agendamento na unidade de saúde do bairro em que mora, que é para receber a vacina no dia e na hora marcados.